Mandelão dos Flux Todo dia ela me liga falando que ela quer mais Mas te avisei menina é só uma vez e bye bye 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 Se apaixonou já era, só queria sua tchek Agora eu não quero mais Desapega do pai, desapega do pai Vão anunciar no LX, sua xeré que eu não quero mais Desapega do pai, desapega do pai Vão anunciar no LX, sua xeré que eu não quero mais Desapega do pai, desapega do pai Vão anunciar no LX, sua xeré que eu não quero mais Desapega do pai, desapega do pai Vão anunciar no OLX, sua xeré que eu não quero mais Desapega do pai, desapega do pai Todo dia ela me liga falando o que eu quero mais Mas te avisei menina, é só uma vez e bye bye 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 Se apaixonou já era, só queria sua tchek Agora eu não quero mais Desapega do pai, desapega do pai Vão anunciar no OLX, sua xeré que eu não quero mais Desapega do pai, desapega do pai Vão anunciar no OLX, sua xeré que eu não quero mais Desapega do pai, desapega do pai Vão anunciar no OLX, sua xeré que eu não quero mais Desapega do pai, desapega do pai Vão anunciar no OLX, sua xeré que eu não quero mais Desapega do pai, desapega do pai Vem o cotonete pra limpar esse ouvido aí que o senhor vai escutar as brabas, tá ligado? Aí segue nós no Instagram aí, tá ligado? Mandelão dos Flux Então, vamos lá.